Olá a todos, bem-vindos a mais um Marting Digest, o vosso programa semanal aqui da APPM TV. Eu sou o Diogo. E eu sou o Ricardo e estamos aqui mais uma vez para uns destaques da semana. Ui, e que destaques? Vou só relembrar a forma como podem subscrever, já sabem, é a ppm.pt.tv, vão lá e têm lá todos os links para Facebook, Twitter, contas de podcast, etc. Têm lá todas as indicações como nos podem subscrever, ok? Primeira notícia, o CEO de uma estimada companhia, neste caso um site, o Pricelines, que é o Darren Huston, veio publicamente dizer que para ele o Facebook e o Twitter, os anúncios, não funcionam. Não nunca. Ele é uma pessoa que gasta cerca de 1.8 bilhões de dólares por ano em publicidade online. Exato. Isto é o que nós temos que ouvir realmente. Ele não gasta 10 euros, está bem? Quem é este tipo? Este tipo gasta papel, muito papel. Põe dinheiro, porque o site dele é só online. O site ser offline é normal. Funciona mal e tem pouca atração, tem poucas visitas. Ele veio dizer que... Para ele os anúncios não funcionam em social, não é? Não, no Facebook e no Twitter, ele não sente que os anúncios funcionam. Neste caso, não estão a trazer reservas, não estão a trazer retorno, em comparação, obviamente, com o Google AdWords e com as campanhas do Google e do Search Engine. O que é que nós temos que tirar daqui? Não é? Eu acho que é muito importante tirar aqui, exprimir aqui o juice, não é? O sumo. E, de facto, é verdade, sim, este senhor é muito influente. Mil milhões, não é? Portanto, em peso. Em 1 bilion é mil milhões, não é? 1.5 mil milhões, coisa assim, muitos, mil milhões, não é? Milhares de milhões. Se é mil milhões de dólares, é dólares. Em advertisement, porque para ele não funciona. Há muitas variáveis, é verdade, se os anúncios estão a ser bem feitos, qual é o tipo de negócio, há muitas variáveis. Mas a questão é que é 1.8 mil milhões de dólares. Eles já devem ter experimentado com várias coisas, não é? Muitas coisas. Mesmo que seja worldwide, continua a ser uma grande fatia. É uma opinião. É uma opinião de uma pessoa que gastam muito dinheiro. É só isso, ok? Também com o que ele vende, não é? O que é que ele vende? Sim, ele vende reservas em hotéis, em voos, etc. Portanto, ele tem um tipo de negócio específico. Ele fala sobre o negócio dele, não é? E com os dados que ele tem. Portanto, ele até, não sei se falou de gut feeling, espero que não, não é? Mas falou, sobretudo, que para ele não tem tanto doutor. Fica o link para vocês explorarem a opinião do Darren Huston. Deem-nos a vossa opinião também. Segundo destaque, um estudo que saiu, foi publicado na Martin Leandro, mas é o estudo de uma, neste caso, consultora de software, salveu. Da Marin Software, e que demonstra que anúncios combinados de motores de busca com anúncios em redes sociais funcionam muito melhores do que com uma estratégia apenas de uma destas duas vertentes. A taxa de conversão duplica, portanto, é o dobro de utilizando só uma das vertentes. E, em termos de receita por clique, aumenta em cerca de 26%. Portanto, a receita por clique. Questão, o que é que este senhor, que falámos ainda há pouco, vai dizer sobre este estudo? É bull-rap. É possível, nós dizemos sempre, quando falamos deste estudo, são pequenas empresas, conta ou conta, take it with a grain of salt, coisa em português como... Não sei. Conta ou conta. Há que reunir vários, ok? É, é, e ver, e ver. Os estudo são... Se eu também, se eu tivesse a empresa deles, também procurava validação no software, mas, lá está, conta ou conta. Tá bom? Próxima notícia. Próxima notícia, já me estava aqui a rir, porque, olha, tenho isto para vos mostrar, ok? Estão a ver? Estão a ver? Mostra a versão. Não, curtam só isto. A sério, estão a curtir? Aí, é brutal. Uma polémica no Twitter que envolveu a US Airlines e uma proposta cliente? Sim, 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 é L. Eu até o pensei... Eu até o pensei... Eu até o pensei... Eu até o pensei... Eu pensei que, ao início, era L. L. DeGeneres, ou lá. Como é que... Não, só vamos mostrar a parte assim. Ok, temos esta versão. Eu estava-vos a mostrar... Ah, não, não pode ser. Não pode ser. Tem que ir ao link. Está lá a foto, ok? You jerk off. A polémica envolveu uma fotografia bastante reveladora. Sim. Foi uma resposta, nesse caso, não é? Foi uma resposta. Portanto, foi uma senhora que reclamou por ter estado durante uma hora à espera do avião. E atrasou-se. Depois perdeu outro. E a US Airlines respondeu-lhe uma vez. Depois ela voltou a responder, dizer que isto continuava a ser muito mau, não é? Sim, porque a US Airlines pediu desculpa. Dizemos, pedimos muita desculpa. Estamos... Compreendemos. E ela disse, está bem, sim, vocês compreendem muito, ok? Sim, sim. Mas não interessa nada. E depois, se acontece isto, para quem o está a ver ou a ouvir no podcast e não consegue ver, eu vou tentar descrever isto da melhor maneira possível. Uma senhora com... Como é que eu digo isto? Uma senhora com um dummy airplane dentro da sua... Parta íntima. Partes, partes íntima. Ok? Vamos ficar por aqui. Ok? Pois é. E como estão a ver na imagem, principalmente as pessoas que estão a ouvirem podcast, é um bocado gráfico. É gráfico. Eu achei, vou-te já dizer, espetacular. Que as marcas comecem a responder à letra. Como se fosse, se caralho, se fosse tudo, a nível pessoal, na tua conta de Twitter, mandavas uma resposta daquelas. Ou não. Ok? Ou não. Ou não. Aquela foi um bocado de mau gosto. Foi um bocado... Isto apareceu no Business Insider. Isto apareceu no BuzzFeed. E agora vai começar a aparecer no Xvideos. Coisa boa. Poderá ser um posicionamento a US Airlines. Não sei. Outro target. Mais nicho. Mais papel higiênico. Vamos voltar ao tema. Vamos refocar no tema. Bora ao tema. Isto para a US Airlines é publicidade gratuita. É má. Má. Mas como defende sempre, está em todo o lado. O que é que vai acontecer à US Airlines? As pessoas não vão viajar mais porque houve uma resposta indecente de uma pessoa que eles sabem, porque toda a gente sabe que há uma pessoa que gera aquilo e que não representa toda a companhia aérea, não é? Isto não vai ser assim nada demais. A pessoa realmente deve ter sido despedida. Sim, isto aqui, para a semana já ninguém se lembra disto. É não sei que bom Xvideos. Aí vai lá estar sempre. Aposto o que quiserem que as visitas no site deles aumentou. Talvez desse nicho. Procura de... Tem aquela foto. Mas de facto, teve ali publicidade. Teve um destaque em jornais, mesmo vídeo, não é? Portanto, na TV. Sim, foi para a TV, saiu para a hora da digital e foi para... Bom, deixem os vossos comentários do que vocês acharam. Não da foto em causa, ok? Porque isso é uma questão de gosto. Mas em relação a toda a situação. Aqui, próxima notícia. O destaque para o e-commerce, ou aliás, para o tráfego online, não é? Dos mobile, que aumentou 50%, não é? Aqui, mais um estudo de AW Promote. E, como sempre, take it with a grain of salt. Não é? Vale o que vale. Mas, estudando nos vários tipos de negócio, houve, de facto, um aumento. E, no mercado dos Estados Unidos, encontrando-se com 68%, 68,8% as visitas de desktop. Smartphone e mobile, 21,4%. E tablet, 8,7%. Ok? Como sempre dizemos aqui, e continuamos a dizer, não invistam em mobile. Estou a ser irónico, claro. Invistam em mobile. Isto é muito importante. O futuro... Monto o dinheiro. O futuro já está aí. O futuro não é amanhã. Adaptem a vossa comunicação. Teste seguir um link e depois no mobile estar tudo. Newsletters, com links. Um gajo carrega. Site desktop. Sério. Nós já demos aqui percentagens altíssimas de abertura de e-mail no mobile. E estes vão querer seguir a história, não é? Não vou ver uma newsletter num telefone e seguir. Ah, pera, vou ao desktop ver isto bem. Não, a seguir já apaguei o e-mail. Já, ok. Deixa, tá. 5 segundos é o time span que nós temos. Portanto, o linear de atenção que nós temos de momento. Portanto, aproveitem esses 5 segundos bem. Próxima notícia. Próxima notícia. Força, vai. Não, não, Diogo. Não, não. É? Tá, o caminho está alis. Nunca falámos desta empresa antes neste podcast. Uma empresa completamente inovadora. Está aí no mercado todo o mundo. Facebook. Já por acaso não falávamos no Facebook há quê? É. Depende do corte que a gente fez aqui. Saiu um... Não saiu, foi partilhado. Foi partilhado, é verdade. O Paulo Barreto partilhou com todas as agências de comunicação. Se não estiveram inscritos nessa mailing list, mandem-me um e-mail que eu inscrevo-vos. Ou não. Você é um gajo por resto. Não, eu inscrevo, estejam à vontade. Ou então reenvio pelo menos as coisas. E de facto, então, ele publicou aqui um estudo que deu, não é? Houve uma apresentação que eles deram. Aliás, a senhora, deixem-me só ir aqui ao nome. É perito em conversões, não é? E veio apresentar aqui... Fiz-me uma apresentação sobre as conversões no Facebook, etc. Muito bom. Nesta apresentação... Esta apresentação estavam o quê? Dados sobre a audiência do Facebook em Portugal. Que é o que nos interessa. Que é o que nos interessa. E mostro já aqui, especialmente, como sempre, para aqueles que nos ouvem em podcast audio. Não tem problema. Eu digo aqui, portanto, eles têm, então, 3,5 milhões de usuários regressam diariamente ao Facebook. Quem é que não consultou o Facebook mais do que uma vez? Quem? Perdi. Não é? Perdi, assim. E nos 5,2 milhões de utilizadores ativos por mês, 35% estão em desktop, 58% em desktop ou mobile e 7% mobile only. Apenas mobile, ok? Muito importante. Isto já acontece aqui em portão. 7% de 5,2 milhões são 400 mil. Só mobile. Só mobile. Exclusive. Ok? Os outros também utilizam mobile, mas... Mas utilizam as duas. Grande ponto aqui. Insight. Tempo médio por dia passado no Facebook dos portugueses. 2? 3 minutos? 4 minutos? Não. 10 minutos? Não. 48 minutos. É. 48 minutos. Pois estranho que o pessoal esteja nessa situação económica. 48 minutos. Estás a concordar com a senhora do Banco Alimentar, hein? Não. Ok. Vamos embora. Penetração do Facebook na população portuguesa. Mulheres, homens. Está tudo aqui. Estão aos dados todos. As percentagens todas bonitas. Horário. Gráficos. Olha. Esta gráfica. Gráfico. Gráfico. Faz assim. Faz assim. Gráficos tem que ser, não é? Portanto, tem aqui pelo dia da semana, domingo, segunda, terça, quarta e os restantes dias. E por hora. É. A hora do dia onde há mais tráfico no Facebook. Em Portugal. Já agora. Queres? Queres dar só esse dado? Qual é o pico? Qual é o dia? E a hora da semana em que topo? Pico. Pico do pico. Quinta-feira, às nove da noite. Uou! Estou a sentir. Estás a sentir o pico? Estás a sentir o pico? Mais, Diogo. Há mais. Mais um grande dado. É verdade. Alcance mais pessoas do que quaisquer canais de televisão. Ela não é profesa e está, ficou aqui um bocado mal traduzido na apresentação. Mas, lá está o Facebook, tem mais audiência no horário nobre, portanto, das 19h às 23h, que a RTP siga ou TVI. De qualquer um dos canais. De qualquer um dos canais. Qual é os nossos hábitos? Já pensávamos bem nisso, não é? Estar a ver uma novela e o que é que está no telemóvel, mas a audiência no Facebook supera qualquer um dos programas. Porque, lá está, se juntávamos a audiência dos três programas em prime time, seria superior à do Facebook. Sim. E depois também temos o tipo de... Mas estamos a falar num só canal, não é? Facebook, um canal de comunicação, ok? Comparado com os outros canais de comunicação. Claro, claro, claro. E com os vários programas também, não é? Todo o resto da apresentação, de facto, muito boa. Fica aqui o link. Aliás, fica o link no nosso site. Tem que lá ir. Tenham toda a apresentação. Podem fazer o download. E mais, deixo-vos como Dica da Semana. Bom, pode dar uma dica. Dica da Semana. Vão ao nosso site. Façam o download da apresentação do Facebook em português de como utilizar o Power Editor para anunciar o Facebook. Está lá o link. É tudo fácil. E é tudo. Querem mais? Não. Isto já foi bom. Foi suficiente. Mas foi bom. É tudo. Próxima semana estamos aí. Entrevistas. Carlos Coelho, da semana passada. Muito boa. Tem que ver. Vão lá. Está lá. A PPM TV. É só procurar. Está lá tudo. E qualquer dúvida. A PPM. Pt. Barra TV. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.